Foi divulgado um novo vídeo que mostra imagens de funcionários do Campos da Justiça em Lisboa em brincadeiras no local de trabalho. Desta vez são imagens da chefe da secção a tentar beijar um colega. Nas imagens são ainda visíveis garrafas de álcool e algemas. Depois da polémica à nova polémica, o cenário é o mesmo, o Campos da Justiça em Lisboa, mas as imagens desta vez são outras. A suceder o bengaleiro que já serviu de varão, há brincadeiras agora com algemas, festas, com álcool e tentativas de beijos entre colegas. Nas imagens agora reveladas pela nova gente, a chefe da secção do DIAP volta a protagonizar o episódio. Desta vez a mulher pede beijos a um funcionário que parece estar pouco receptivo ao pedido. O homem que tenta por diversas vezes regressar ao trabalho e ignorar os pedidos e a brincadeira da chefe acaba por ouvir vários comentários sexualmente depreciativos por parte dos colegas que continuam a filmar e a incentivar a chefe. No mesmo vídeo, o uso de algemas nas brincadeiras entre os colegas da secção é algo que parece ser já normal nesta secção, assim como as festas com várias bebidas alcoólicas. Este é já o segundo vídeo divulgado depois destas imagens terem surgido nas redes sociais publicadas na página pessoal de Facebook da própria chefe de secção do DIAP de Lisboa. Imagens nas quais a funcionária e os restantes colegas surgem num momento de descontração no local de trabalho a dançar à volta de um bengaleiro que usam como se fosse um varão. Entretanto, o Conselho dos Oficiais de Justiça viu-se já obrigado a elaborar um despacho sobre comportamentos mais ajustados e a proibição do uso de redes sociais no trabalho. O Conselho lembra que todos os oficiais de Justiça devem comportar-se com dignidade e ser discretos.